O céu dessa terra, já foi tão azul, mas essa nova era Mostra o planeta dominado apenas por cajus E sabão tão tranquilo, só até escutar uma música ecoar Esse é o chamado do amanhã, que irá proclamar quem escutar surgirá Se vocês terão ataques de um bando de rodãs, mas o que inesperado começa a acontecer Tem medo de um rodãs, então esperem pra ver Um bacho das águas, um paleta, a vida virá Quando o mar fica vermelho, isso virá Uma espécie que não conhecem Entrando em ação, não pode sair da água ainda Mas ele está em constante evolução Porque em volta da terra, monstros estão surgindo dos céus do oceano Eles estão rindo A poeira vermelha sempre está presente O medo é tão crescente Água de cor, fíbeu ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Rua! 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 Eu vejo o que encontrou por aí Podem me chamar de Rua! Rua! Condenando a cidade Rua! Rua! Junto a uma tempestade Rua! 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 Não tem mais jeito agora Podem presenciar Essa é minha última forma Porque em volta da terra, monstros estão surgindo dos céus do oceano Eles estão rindo A poeira vermelha sempre está presente O medo é tão crescente Água de cor, fíbeu ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Rua! 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 Ponto singular No tempo esperado Já era pra imeditar Não achou que os dos serão logo aniquilados Vocês acreditam que a esperança logo surgirá Acreditado até sim Invenível já te jaguar Para me decidir Quem irá morrer aqui Mas eu ainda posso voltar Ponto singular Porque em volta da terra, monstros estão surgindo dos céus do oceano Eles estão rindo A poeira vermelha sempre está presente O medo é tão crescente O medo é tão crescente Água de cor, fíbeu ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Rua! 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 Rua!